Seja muito bem-vindo ao canal NexGames e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal. Caso você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro dos lançamentos aqui do canal. Não esquece também de acessar a descrição dos vídeos. Nela você encontra a descrição do game jogado, como também as páginas de divulgação do canal e inclusive o nosso site oficial, onde você encontra informações gerais, detonados, vídeos exclusivos e ainda pode entrar em contato comigo por lá. Então não esquece de deixar aquele like e a gente se vê. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Onyx e seja bem-vindo ao canal NexGames. O vídeo de hoje, a gente vai continuar a nossa missão do vídeo anterior, que é andar aqui no Coliseu, no ano de 2012, se eu não me engano, com Desmond Miles, tá bom? A gente venceu a batalha com Ezio de Tori, nós matamos Cesar Borgia e agora nós estamos aqui com Desmond, para a gente poder avançar aqui dentro do Coliseu e pegar a maçã do Éden, tá? Feito isso, bora continuar. A gente tem que andar aqui pelo Coliseu e... não tem mapa, tá bom? Mas essa aí é a questão do jogo. A gente vai avançando com Desmond aqui no Coliseu. Lucy tá aí seguindo o caminho com os nossos amigos. E a gente vai indo pelo outro caminho, tá? Galera, a gente tá chegando ao final de Assassin's Creed Irmandade. Logo assim que a gente acabar esse... Esse game aqui, eu vou estar dando início a um novo projeto. E em breve a gente vai começar a jogar Assassin's Creed Revelations, tá? A gente vai jogar aí a história de Ezio Auditore aqui nas revelações. Eu acredito que eu realmente vou guardar a Apple. Há um tempo que vem. Você conseguiu. Eu me pergunto se isso vai mudar as coisas. Se isso pode tirar as escala em nosso favor. Eu tenho certeza que vai. Tem que ser. O que você acha que vamos encontrar? Hopefully, a map to the Temples. The Apple's just gonna give it to us, is it? Yeah? Who's an illness over there? Hey, maybe this time we'll be lucky. Pelo que parece, esse caminho aqui nem existia, né? Quando a gente jogou aí com Ezio. A gente está reformando aqui. Eles estão reformando aqui. O objetivo é que se encarguir as caixas dos gladiadores e as máquinas que lhe levam para a superfície. A toda área que você está aqui agora foi inicialmente cobertada pela arena. Bom saber. O que está me preocupando? Hoje é 10 de outubro de 10. Então? Decide quantos dias há até o Satellite Templar. Eu tenho certeza que eu sei a resposta. 72. Por que hoje é tão importante? Nós apenas pegamos a árvore e deixamos. É o código de porta. Alguém quer ter certeza de que nós conseguimos. Sim, sim. Se vocês notarem, além de Desmond estar vendo aí alguns fantasmas, também está tendo um diálogo entre nossos amigos aqui, tá? É bastante importante prestar atenção. Eu sou familiar com o seu campo. Eu soube. Eu soube. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está agora? Há algo lá A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, é isso aí Perfeito Vamos lá, vamos continuar aqui. Uma outra. Nós destruímos o que pudemos, saímos o que não pudemos. Não. Não é tudo. E não precisa de muitos para desfazer o mundo. Aqui é um lugar segredo, eterno. Para guardar objetos, palavras, sabedoria. Mas não vida. Parece que nós temos a possibilidade. Mas tempo... tempo nos derrubou. Nós podemos distrair ele. Nós podemos ver por ele. Ele não tem quando ele está certo. Mas o seu alcance é tão longa. Sua estamina, sem fim. Nós não podemos evitá-lo. Não para sempre. Não para sempre. Aqui está. Fala. Fala. Não para sempre. Fala. 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 Whatever this is, it doesn't do anything. It's a dead-end. I'm not so sure. What's going on? What's going on? If you want to kill us mate, you're going to have to try a little harder than that. We're here. Caraca galera, olha a gente tá. Now for that password. Sean's right that is. I'm always right. About that dead end. That never happened, I was misquoted. Olha que maneiro, a gente tá no templo. Eu acredito que seja o templo de Juno. É aqui que algumas revelações irão acontecer. E é aqui que a gente vai finalizar o Assassin's Creed Irmandade. Que maneiro, cara. Que maneiro. Do you think it speaks English? Just say it. Ok. 72. After you, I think. You guys have to see this. This is amazing. Wow. The apple seems to be in the center. Time to find out where those temples are. Beleza galera, aqui então foi aonde Ezio acabou escondendo a maçã do Éden. Muito interessante. Muito bom. Assassin's Creed sempre, sempre sendo melhor. Ok, Desi. Those beans are broken up the wall of the switches. If you hit all of them, you might get some power to the central platform. Or you might cause this to turn to an alien spaceship. 100 years I might speak and still you might know us. You with five senses. Us with six. The one we kept from you. Para ser segura, agora você nunca pode saber, apenas tenta. Você pode ver, sentir, sentir, ouvir, ouvir, ouvir. A conhecimento já foi colocado. Depois que o mundo se tornou, nós tentamos passar a vida por o sangue, tentamos juntar você conosco. Você vê a luz azul, você ouve as palavras, mas você não sabe. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, a gente tem que andar um pouquinho mais rápido, agora eu entendi. Ah, vamos nessa então. Vamos seguindo aí nossa viagem aqui no templo de Minerva, eu acho, né? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, não é aqui. Ah, eu acho que ali do lado, ó. Fica mostrando na própria coluna uma luz cintilante azul e essa luz indica qual é a alavanca que você tem que pressionar, né? Por isso que ela fala, então, para seguir as luzes. Olha só. Agora sim eu entendi. Agora sim a gente vai avançando, tá? Agora sim a gente vai avançando aqui no templo de Minerva. We should have left as you were. It is hard to stay contained, knowing as we do. Desmond, we wait for you, Desmond. You will come here. You will activate it. You will know only when it is too late. Did you hear any of that? Any of what, Desmond? Beleza, galera. Momento de tensão aqui, de emoção também. A gente está bem no finalzinho do templo de Minerva, eu acho, né? Onde a gente está aí, recuperando a maçã do Éden. Então, onde estão os templos? Você quer que eu lhe perguntasse? Ou pense que lhe ou algo. Você sabe que você perguntou o o que eu fiz? Eu sei isso. Eu sei que isso. É um príncipe. É um príncipe que é um príncipe. É um príncipe que é um príncipe de liberdade. E isso é um príncipe de liberdade. Agora, esses dois se tornam só em uma vez. Mas... Eu posso mover. O seu DNA se comuns com a Apple. Você está activado. Deixe-me ir! No dia 72 antes do momento de abacamento. Você, a partir de nossas leis e os leis de nossos inimigos. O fim e o começo. Que nós aborçamos e honoramos. A final jornada começa. Tem um que vai acompanhar você através da gate. Ela não está dentro da nossa parte. A cruz larkens o horizonte. O que você está fazendo? O caminho deve ser abençado. Você não pode escapar sua parte em isso. A escala será equilibrada. A cruz larkens o limite. Vá, volta! Vá, volta, volta! Você não sabe muito. Vamos guiar você. Seize your struggle No It is done The way lies all before you Only she remains to be found Awaken the sixth Go Alone Beleza galera Com essa Cena chocante aí do final Resumindo galera Tudo aponta Que a Lucy era uma Templária Tudo aponta Que ela era uma Templária E que ela estava escondida aí Junto com Desmond Para poder Recuperar as maçãs Para os Templários Galera com essa cena A gente chega ao final A gente chega ao final De mais um projeto Aqui no canal A gente finaliza Em grande estilo Assassin's Creed Irmandade Em breve Nós iremos estar trazendo aí O Assassin's Creed Revelation Tá? As revelações de Ezio Auditore E o último momento De sua saga Aqui no mundo Tá bom? Galera É com grande Alegria Que eu finalizo mais um projeto com vocês É Sim A gente vai ver um pouquinho do diálogo aí Beleza A gente viu um pouquinho do diálogo A gente já ficando por aqui Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto Não esqueça de dar um like Isso ajuda bastante na divulgação E no crescimento do canal Tornando real aí o nosso O nosso projeto O nosso trabalho Se você já é inscrito, galera Venha fazer parte dessa família Se inscreve aí Se você já é inscrito Ative o sino para notificação Tem sempre informações gerais Nas descrições do vídeo Tem nossas páginas de divulgação E o canal agora Conta com o seu site oficial Que tá sempre aí Na descrição do vídeo Tá bom? Eu me despeço por aqui Fiquem com essa música emocionante Do final de Assassin's Creed Irmandade E nós nos veremos em breve Em mais um projeto Eu me despeço por aqui E a gente se vê E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Coloca uma nota na roupa de Cristina para a desviares das festividades Então a gente vai encontrar com ela de modo mais sigiloso Vamos encontrar então Cristina, a gente está nessa época aqui do carnaval, então está todo mundo usando máscara e a gente vai ler essa carta aí Cristina, 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 o teu marido Ah, é, Cristina, a gente vai ter essa carta aí Ah, é de safadinho É, porque eu botei a carta e passei na frente dela, né? Eu tinha que ter retornado, mas tá de bom. Tá de bom tamanho isso aí. Vamos fazê-la de novo. Entregar a carta. Olha só, nossa capa de carnaval. Muito maneiro nesse tempo aqui, hein? Vamos lá encontrar Cristina de novo. E entregar essa carta aí pra ela. Agora a gente vai voltar lá pra poder encontrar Cristina no beco. A gente não tem muito pra onde ir aqui, ó. E aqui também não. Então vamos passar aqui por cima. E aí E aí Vamos lá. Cristina. Marcelo, quando você ficou tão romântico? Cristina. 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 Por favor, Ezio, não me encontre mais de novo. Muito bem, galera, estamos de volta ao mundo real de Ezio, tá bom? A gente não tem missão aqui pra fazer, somente essa dos Templários que eu vou fazer depois. A gente vai se encontrar aqui pra prosseguir com a missão de Rômulo. Muito bem, galera, eu tô de volta. E o tesouro de Rômulo tá bem escondido aqui, tá? No subsolo. Vocês lembram que a gente matou um soldado aqui, né? Pra poder liberar a torre. E ele fica localizado bem aqui, ó. Tem uma passagem secreta aqui no cantinho. A gente vai ali. E é ali que a gente vai pegar a tão famosa armadura de Rômulo, tá? Ela não é obrigatória. E você só vai conseguir pegar ela com as chaves que você tem, tá? Então, olha lá, vamos interagir agora com o ambiente. Muito bem, galera. Galera, então essa aí é a armadura de Rômulo, tá? Ela não é obrigatória de se pegar, tá? E você só vai conseguir pegá-la quando você obtiver as chaves de Rômulo, tá bom? Então, vamos pegar aqui alguns itens aqui. Ok? Um mercúrio. E um Jaspre Verde. Bem, eu vou subir aqui agora, tá? Eu vou sair daqui. A gente já veio pegar o que a gente queria. Essa aqui é a armadura especial, tá? Muito maneira. Olha, nossa vida aumentou bastante também. Bem, agora a gente vai subindo. Vamos sair aqui dessa... Desse local subterrâneo aqui. A gente tá de volta ao exterior. Beleza. O Coliseu tá ali. O que a gente vai fazer agora? Agora, galera, eu vou pegar... A gente vai seguindo até o... A nossa casa, né? Aqui na sede dos assassinos, ó. Não consigo clicar ali, gente. Beleza. A gente vai se encontrar ali no esconderijo. Tá bem próximo. E eu vou finalizar o vídeo por ali. Agora sim, realmente, a gente vai finalizar aí o assassino, o espírito de irmandade. Eu só queria vir aqui trazer pra vocês o local e como que era a armadura. Ou melhor, a vestimenta de Rômulo, tá? A gente vai seguindo pra lá agora. Seguindo ao nosso esconderijo. Pegar um dinheirinho aqui. Beleza. A gente tá com 162 mil. Deixa eu dar uma olhada ali pra ver se tem mais alguma coisa pra gente comprar. Pra mim finalizar aqui em grande estilo. Vamos ver, vamos ver. Tem duas aqui, mas ainda tem que completar a missão de loja. Comprando aqui as armas. Ok. Ok. Vender objetos não. Missão de loja, eu tenho essas aqui, ó. Preciso de duas cabeças encolhidas que eu vou pegar depois. Cinco moedas de Vlad, que eu já mandei meus assassinos pegarem. E um vaso de terracota, que eu ainda tenho que pegar também. A gente tá aí de arma nova. Tudo bonitinho. Menino mau. Oh, não me derruba não, véi. Não me derruba não. Cuidado aí, carinha da vassoura. Bem, vamos entrar aqui no nosso esconderijo assassino. Beleza. Todo mundo aí bonitinho, olha só. Tudo organizado. Tirou onda, Ezio. Mas assassinos aí estão em missão. E aqui, galera, ficou quase tudo completo. Faltando só aquelas duas armaduras lá, que eu vou pegar depois em off. Tá bom? Aqui tá nossas armaduras, ó. Por enquanto eu tô usando isso daqui. A última armadura é essa. Que tá faltando só duas partes pra comprar. O resto tá tudo ok. Aqui falta, se não me engano, um quadro só. Olha só. Rodrigo. Lucrécia. Aqui tem o Micheleto. Aqui tem o francês, olha só. Aqui nessa parte que a gente tem o César. E por último, o cardeal. Faltam aí alguns quadros pra me comprar. Vou pegar isso depois. E aqui, galera, é a nossa área de armas, tá? Eu comprei algumas armas. Tem um assassinozinho aqui esperando. Comprei algumas armas aqui. As outras eu vou liberar daqui a pouco. Show de bola. Tem duas penas ainda pra eu pegar. Não esqueçam, tem as bandeiras também pra se pegar, tá? E também as passagens ocultas. Que a gente só consegue ver através da visão de águia. Tá bom? Vamos, então, retornar. Que eu quero finalizar aqui. Ô, meu pai, não é pra cagar ele, não. Muito bem, galera. É aqui que eu queria terminar. A gente tá aí no final, no final. A gente zerou Assassin's Creed em Irmandade. Um jogaço aí. A gente finalizou em grande estilo. O final, a Lúcia acabou morrendo, né? Ao que me parece, ela é uma templária que tava escondida aqui. Assim, a gente vai descobrir o resto da nossa jornada. Tá, galera? Eu agradeço a todos, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like, porque ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Se inscrever no canal. E se você já é inscrito, ative o sino aí pra notificação. E fique por dentro de tudo que acontece aqui no canal Next Games, beleza? Tem a descrição do vídeo também, nosso site oficial. Eu agradeço a todos as visualizações, os likes, o companheirismo. Tudo correu bem. A gente finalizou aqui mais um projeto. E agora a gente vai avançar pra mais um projeto novo. E em breve, a gente vai jogar Assassin's Creed Revelation. Vamos jogar mais um pouquinho da história de Ezio. Galera, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus. E lembre-se, nada é verdade. Tudo é permitido. Um grande abraço a todos e até a próxima.